Daqui tem notícia com Márcia Piovesan, é um tititi importante sobre o estado de saúde do cantor sertanejo Maurílio, diz pra gente. A notícia pegou todo mundo de surpresa, hoje ele faz a dupla com a Luísa, é uma dupla que vem crescendo muito, muito, muito no meio, enfim, é muito triste. Ele estava num show, na gravação de um DVD, e essa nota aqui é do site Gazeta Web, após sofrer algumas paradas cardíacas, o cantor Maurílio, da dupla com o Luísa, está em estado grave, infelizmente. Boletim médico, divulgado na quarta-feira, que é hoje, afirma que o cantor respira com ajuda de ventilação mecânica e que não tem previsão de alta. Aí o hospital emitiu a seguinte informação, o paciente em leito de UTI, apresentando o quadro grave em ventilação mecânica, tendo todos os suportes intensivos, sem previsão de alta hospitalar. E a gente lamenta muito, né, porque é uma dupla que gravou um grande sucesso, é essa de saudade, eles gravaram com Marília Mendonça, Zanete Cristiano. Vem desenvolvendo bem a carreira, né? Em ascensão, em ascensão ali, e ele teve três paradas cardíacas, e um menino novo. Com 28 anos ele tem. 28 anos o Maurílio tem. E é muito triste. Vamos, gente, fazer uma corrente de orações pra ele sair dessa, né? E ele tá lá em Goiânia, não tem condição nem de trazer pra São Paulo, quem tá com ele é a Luísa, que é a parceira dele, profissional. A Luísa é namorada da Marcela, que é ex-BBB, né, e que é médica, então tá dando todo um suporte ali. Um suporte também ali, né? E a família dele é do Maranhão, então acho que mãe e irmã estavam pra... Nossa, gente, que desespero. Tá todo mundo muito desesperado, que é um menino muito, não importa a idade, mas muito jovem, e que tá deixando todos os fãs aí. E a Luísa foi pras redes sociais implorar orações. Ela falou, nem que seja nada. Cinco minutos, por favor, rezem pra ele, porque o que a gente tá vivendo é insano, é muito difícil. Exatamente, viu, gente? E táxiando de uma forma tão bacana, né? Eles tão táxiando de uma forma tão legal, tão honesta. Ah, eu não sei porque que essas coisas acontecem, entendeu? Assim, eu não consigo entender essas histórias. Até o Murilo Rufi, né, o pai do filho da Marília Mendonça, que é o cantor, pediu também orações, porque ele falou que ele tá com a vida dele tão corrida, que ele até se ausentou umas horas nas redes sociais, mas ele fez questão de publicar lá um pedido pros fãs orarem muito pelo Maurílio também. Cara, ele é jovem, né? Deve ter um organismo bem forte, esse coração vai aguentar também esse baque aí que sofreu. Vamos ter fé, né, gente? Pra Deus nada é impossível, de verdade.